Bom dia, meus amigos. Gostaria de dedicar essa reflexão de hoje a um grupo de pessoas que são os meus colegas, os imortais do tempo da velha brigada. Gostaria de dedicar aos advogados gaúchos que não são de esquerda, que dá para contar nos dedos, e mais ao doutor Leandro Lamacchia, presidente da OAB, e ao velho jornalista e também colega advogado Políbio Braga. Essa reflexão é o seguinte, pessoal, como está na capa do vídeo aí, o novo regime do Brasil. Então o Brasil trocou de governo, mas além de trocar de governo, ele trocou foi de regime, é o que mais importa, né? E os patriotas, os conservadores, os liberais, eles viraram agora golpistas, antidemocráticos, extremistas, comunistas, terroristas, e os corruptos, os bandidos, os esquerdistas viraram democratas e cidadões exemplares. E não há mais liberdade. Só há liberdade para um lado, para o partido comunista, o partido trotskista, estalinista, petista. Só uma ideologia é que tem as benesses, os direitos, a dona da lei, a dona do discurso. Só um discurso único. E o resto são inimigos que devem ser expurgados, punidos, eliminados, como prega o ladrão mais amado do Brasil. Então o sistema venceu, ganhou o executivo, ganhou o judiciário e ganhou o legislativo. Agora está completo. Então para o resto sobrou o que? Para nós, os conservadores, as pessoas de bem, sobrou a polícia e as forças armadas para garantir o exercício das instituições. Ou seja, para impor a força, impor pela força a lei e a ordem. Mas que lei? Mas que ordem? Essa semana foi realizada lá no Rio Grande do Sul, no Palácio da Justiça, um ato pela democracia, digamos assim, e teve um discurso único, com apoio total e restrito das pessoas simpatizantes ao lulopetismo ou filiadas, enfim. E porém, teve um ponto fora da curva. Foi o discurso do doutor Leonardo Lamaquia, que é o atual presidente da UAB do Rio Grande do Sul. Ele foi uma pessoa que teve um outro tipo de visão, que eu acho mais sensato, mais coerente, mais certo, e uma visão de advogado. Porque ele sabe que nós temos o dever, como advogado, de defender a lei, a justiça, independentemente de cores partidárias ou independentemente de ideologias. sempre, claro, sempre que isso for possível, porque aqui em Brasília não é possível. Então, o doutor Lamaquia, ele foi vaiado pelas autoridades presentes, pelo público presente, e se é que dá para chamar aquelas pessoas de representantes do povo gaúcho. Acredito que a maioria não representa nada ali. Mas são pessoas que, sem usar o cérebro, fica difícil, sem pensar, sem conhecer a história do Brasil e do mundo, não dá para dialogar. Principalmente aquelas pessoas que ignoram os horrores do comunismo, do nazifascismo, que aconteceram no mundo todo e estão acontecendo aqui na nossa América Latina, bem do nosso lado. Quem não conhece a Venezuela ou Cuba deveria conhecer. Nós não podemos representar a nós mesmos. Então, o advogado, assim como o médico, ele não tem que escolher lado partidário, ideológico, ele tem que cumprir o seu juramento de defender a lei e a Constituição, de procurar fazer a justiça. Para isso, nós estamos na Constituição como sendo imprescindíveis para a aplicação da justiça. Coisa que muitos colegas parecem que não fazem ou ignoram. Coisa que o presidente da Assembleia Legislativa, que é um petista, ele jamais fará. Coisa que o nosso governador também não lembra. Então, o brilhante jornalista e advogado gaúcho Polibio Braga, em seu blog, polibibraga.com.br, ele publicou a lista dos presos políticos após as manifestações do dia 8 de janeiro, por invasão lá do Congresso, do STF e do Palácio do Planalto. Então, é uma lista enorme que os que estão presos, até onde? Porque essa lista vai mudando todos os dias. Até onde tinham lá na Colméia e na Papuda, 1.395 pessoas, sendo que 903 pessoas são homens e 492 são mulheres. Então, esses são os novos heróis brasileiros, as pessoas que estão lutando por democracia e por liberdade. Porque eles viram que o Brasil foi tomado de assalto. E os verdadeiros culpados pelo que aconteceu lá, aquelas depredações horrendas, os culpados por aquilo, são outro tipo de pessoas. São pessoas que foram certamente contratadas para aquilo ali, depois eu vou dizer melhor. Então, transformaram o Brasil numa Venezuela, a cada dia pior, tem agora os gulags e tem a Polícia Federal toda na rua, procurando pessoas por atos antidemocráticos. Os líderes que participaram daquela bagunça lá, que comandaram aquelas depredações, todo mundo sabe, eram black blocs, antifas, MST, terroristas profissionais, mercenários e outros bandidos comuns que permaneceram nas... fizeram tudo aquilo que fizeram e fugiram. Não permaneceram na cena do crime, nem nos locais lá onde estavam os patriotas. Eles foram rapidamente retirados por seus chefes na tentativa de comprometer qualquer pessoa que não fossem eles. E as aberrações imorais, as fotos comprometedoras daqueles bandidos, como aquele caso do relógio, um cara que depois a gente descobriu que ele é do MST, ele foi pago para estar lá, botou uma camiseta do Bolsonaro, coisa que ninguém usa, camiseta do Bolsonaro lá, foi lá e ainda fez questão de ser fotografado pela câmera, para mostrar que ele era um bolsonarista que estava lá depredando, quebrando tudo. Nenhum louco fugido do hospício e faria aquilo ali. Bom, aquele outro que quebrou os vidros do STF, com um soco inglês, batia no vidro e o vidro quebrava, aquele é outro caso também, que nunca vai ser preso e foi protegido. Por que o presidente da república não quer fazer uma CPI daquela barbárie lá? Porque vai dar problema, vai respingar para todo lado. Bom, ficaram somente ali os trouxas assistindo o zap, os idosos como culpados por tudo aquilo que aconteceu lá. Senhorinhas, crianças, cadeirantes, esses são os mártires da pátria. Então, até o interventor de Brasília, Betista, ele reconhece que tinha infiltrados nas manifestações. Ele reconhece, ele sabe, ele tem informação, e que foi identificado um grupo no meio lá que foi treinado para enfrentar a polícia. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque gente que foram presos ali, não pela polícia, mas pelas próprias pessoas que estavam lá se manifestando, prenderam alguns lá, com mochilas cheias de coquetel, molotov, soco inglês, fundas para tirar pedra nos cavalos, e outras coisas. Isso aí é típico material de guerrilha, tipo de guerrilha urbana, de pessoas que foram infiltradas lá. E talvez os cabeças disso aí fugiram e nunca serão encontradas. Mas, pessoas como o nosso presidente da Alerje, eles nunca vão admitir que existe um outro lado. Eles vão dizer que todos aqueles manifestantes que estão presos, aquelas pessoas lá, são bandidos que derrubaram várias torres gêmeas da Nova York, que são terroristas, roubaram milhões da Lava Jato, desviaram bilhões das estatais, como a Petrobras e outras, traficaram toneladas de cocaínas, explodiram bancos, traficaram armas, estupraram crianças. Esse é o tipo de crime que na cabeça dessa gente, aquelas pessoas que estão lá na Papuda fizeram. Nada disso. E para terminar, pessoal, outra triste notícia. O senador eleito, general Mourão, que todos chamam daquela fruta que dá no verão, ele recomenda que voltemos à normalidade, disse num discurso. Mas como é que vamos fazer com a ditadura do STF, do senhor Alexandre de Moraes, dos seus inquéritos inconstitucionais, dos seus inquéritos ilegais? Como vamos fazer com os jornais que foram fechados, jornalistas perseguidos, exilados? O que faremos com essas mais de 1.395 pessoas que estão presas? Porque além desses que estão presos pelos atos lá de Brasília, tem aquelas outras pessoas dos inquéritos ilegais que já estavam presas e continuam. Então são mais do que esse número que está ali. Então, meus amigos, pelo crime que os terroristas contratados fizeram, quem é que vai responder? O que faremos com os deputados calados? Com os empresários perseguidos e impedidos de falar? Censurados? Como é que vamos fazer com as pessoas que tiveram suas casas invadidas pela PF? Mas não, o general Mourão acha que tudo isso é normal, que nós devemos voltar à vida normal. A única coisa normal nesse país, general Mourão, é o seu soldo que cai todos os dias 28 na sua conta no Banco do Brasil. O senhor vai lá, tira o extrato e está lá. Isso é a única coisa normal nesse país que tem até agora. Então, meus queridos amigos, inscrevam-se nesse canal, César Almo de Extravox. É muito importante que vocês compartilhem isso, critiquem, comentem, xinguem, se rasguem tudo, mas isso é a realidade. A realidade de uma pessoa que tem experiência de vida, que sofreu também na carne, isso aí. E nós precisamos construir massa crítica, portanto, venham para cá, vamos fazer uma massa crítica. Porque os traidores do Brasil, nós já temos demais. O Rio Grande do Sul está cheio de traidores do Brasil. O Brasil está cheio. Parabéns, então, ao colega jornalista Políbia Braga, é um grande lutador contra a esquerda, já sofreu muito lutando e gastando com advogado e justiça contra o petismo do Rio Grande do Sul, que quase destruiu o Estado. Parabéns ao doutor Leonardo Lamacchia, meu presidente da UAB do Rio Grande do Sul. O senhor me representa. E o senhor sabia que aqui em Brasília nós, advogados de direita, somos perseguidos pela UAB por defender militantes? Ele diz que nós estamos defendendo bandidos. Mas eu acho que bandidos não é bem um advogado. O advogado, ele é apátrida, ele é apartidário. O advogado defende o cliente, defende a justiça e o direito. Não defende ideologia nem bandeira. Os advogados que defendiam os presos políticos no tempo da chamada ditadura, eles não eram perseguidos pela UAB. Porque eles estavam fazendo a coisa certa. Eles estavam querendo que a lei fosse cumprida, que a Constituição fosse respeitada. Coisa que agora não se respeita mais. Então é isso que essa gente chama de democracia. Meus amigos, por favor, vejam o vídeo que eu deixei aqui para vocês para ajudar a ilustrar tudo isso que eu falei. Muito obrigado. Até a próxima.